Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o seu giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-Pop. Essa semana eu tenho algumas notícias bem surpreendentes, o K-Pop tá pegando fogo, então eu tenho certeza que você não vai querer perder esse vídeo. Antes da gente entrar nas notícias da semana, que tal apoiar a minha criação de conteúdo aqui pra internet se tornando um membro do canal? Aqui embaixo você encontra o botão Seja Membro e por um valor mensal você consegue me apoiar com o meu trabalho e ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Tem muita reaction acontecendo pra membro, a gente tá fazendo live toda semana pra fofocar sobre K-Pop, já teve reaction do Kepler, do Luna, do Lapelus, do Secret Number, do UA, do Pixie. Então se você quer acompanhar todos os meus reactions de Girl Group, eu tô postando lá pra membros, tá bom? Alguns eu ainda vou trazer pro canal principal, mas a maioria deles vai ficar pros membros, então se você puder dar essa força aqui pro meu trabalho eu ficaria muito feliz, mas se você não quiser apoiar o meu canal monetariamente, só um like, um comentário seu, a sua inscrição já me ajuda muito também. Então, não tem desculpa pra não me ajudar. Desce o dedo nesse like que eu vou ficar felizão. Agora sim, bora pro nosso giro de notícias. Será que dá pra ver que eu tô com uma bala na boca? Quando eu jogo ela pra esse lado? Jenny do Blackpink na HBO. Ao que tudo indica, a Jenny estará fazendo a sua estreia nas telinhas e será nada mais, nada menos do que na HBO, uma das maiores plataformas pra séries e filmes do momento. De acordo com uma série de veículos da Coreia, como o ITN e o TV Daily, a Jenny teria recebido uma oferta pra interpretar uma personagem na nova série The Idol, produzida pelo cantor The Weeknd e pelo Sam Levinson, produtor e roteirista da aclamada Euphoria ou Euphoria. Em The Idol, que além da produção, conta também com The Weeknd no elenco principal, uma estrela pop se envolverá com um proprietário de um clube de Los Angeles que depois se revelará ser um líder de uma seita. A série ainda conta com a Lily Rose Depp no papel principal e com o cantor Troye Sivan. De acordo com as notícias, a Jenny teria recebido uma proposta pra participar da série, mas a resposta disso ainda é um pouco incerta pra gente. Não sabemos se de fato ela aceitou, qual é o papel dela na série, qual importância vai ter essa personagem pra trama e nem nada disso. Lembrando que as filmagens de The Idol estão acontecendo desde o ano passado e que a Jenny foi vista diversas vezes indo pros Estados Unidos e foi fotografada ao lado do The Weeknd, no que tinha tudo pra ser uma reunião de negociação ali. A última vez que os dois foram vistos juntos foi no Coachella desse ano. Quando você liga esses fatos, fica fácil de imaginar que a Jenny provavelmente aceitou o papel e que talvez até já tenha filmado sua parte. Vamos ter que esperar mais anúncios, teasers, trailers, posters pra gente saber o que esperar dessa série e qual importância vai ter esse papel da Jenny. Mas eu confesso que eu já fiquei bem animado com a ideia da Jenny fazer sua estreia como atriz num projeto da HBO. Tipo, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. O Encontro de Milhões Eu sinceramente não consigo pensar no que poderia parar mais um mundinho K-Poper do que uma interação entre Blackpink, Twice e The Idol. Pois foi isso que a gente teve. A gente já sabia que a Lisa do Blackpink e a Minnie do The Idol são grandes amigas. Fatos. Mas ter esse tipo de conteúdo vindo não só com as duas, mas também com a D-Hill e a Mina do Twice foi o que derreteu o coração dos fãs. É seguro dizer que a galera tem se reunido pra apoiar a tour do The Idol que começou com shows lá na Coreia e já teve a presença de muita gente famosa indo conferir as performances das divas. E nessa nova publicação no Instagram da Minnie, ela compartilhou uma série de fotos engraçadas bem no estilo cabine fotográfica com as amigas, mostrando como elas são próximas e fofas juntas. Inclusive, essa mãozinha da D-Hill no ombro da Lisa foi o motivo do meu colapso. O doutor pode me internar. Sério, gente, a interação do milênio provando por A mais B que qualquer briga entre fãs é perda de tempo no K-pop porque no final do dia tá todo mundo ali se apoiando. Nova membro do Triple S e mais um rosto conhecido. Eu não pretendia vir aqui no Fefo News e contar cada novo membro anunciado no Triple S, um novo girl group que vai ter 24 membros, mas a empresa deixa isso difícil quando continua colocando rosto conhecido pra vocês. me obriga a vir aqui noticiar isso. Primeiro a gente falou sobre a Ji-woo do Mighty Teenage Girl que foi anunciada como membro desse futuro projeto e agora eu tô aqui pra falar sobre a nova integrante anunciada que é ninguém mais, ninguém menos do que a Kim Che-yeon, ex-integrante do Busters, onde ela era a center do grupo. O Triple S vai ser um grupo com 24 membros e está sendo produzido pelo Jaden Jong, que também participou da produção do Luna, do Loveless, do Lady Skull, etc. Por enquanto a gente só conheceu 4 integrantes, então faltam 20 ainda e pelo que eu sei a gente não tem nem previsão de quando esse grupo de fato fará a sua estreia. Mas é interessante ver como eles estão recrutando alguns rostos conhecidos pra esse grupo, né? O que será que vai sair disso? Deixa aí nos comentários quais são as suas expectativas em acompanhar um grupo que vai ter 24 integrantes, é muita coisa. Tchul e seu contrato com a Blockberry Creative. Lembra que alguns meses atrás a gente falou aqui no Fefo News sobre um rumor de que a Tchul do Luna teria entrado com um pedido pra encerrar o seu contrato exclusivo com a Blockberry Creative. Na época, nenhum dos lados comentou sobre o assunto e a gente acabou ficando um pouco no escuro sem saber o que estava acontecendo. E agora, de acordo com o portal eDaily, a Tchul estaria se preparando pra deixar a empresa e assinar com uma nova administração. O novo contrato seria formado com a BY4M Studio, uma empresa focada em marketing e gestão de redes sociais e internet, o que provavelmente significa que a Tchul teria ainda mais apoio pras suas atividades solo, suas produções pra internet, tipo canal no YouTube, etc. Aparentemente, as duas empresas teriam firmado algum tipo de parceria pra que a Blockberry Creative ainda possa administrar a carreira musical da Tchul. Portanto, fazendo com que ela permaneça no Luna e a nova empresa vai ficar só na administração geral mesmo pras atividades solo dela. Bom, pelo menos parece um resultado bem mais positivo do que a gente está acostumado a ver nesse tipo de situação, né? Pelo menos ela vai continuar no grupo e ela vai continuar promovendo. Debuto da Soyeon. Lembra da Soyeon, a participante de singles Inferno mais queridinha do Brasil? A estrela do reality, que veio pra cá com o nome de Solteiros, Ilhados e Desesperados, fez o seu debut solo como cantora com a música Louca Louca. Através da Warner Music Korea, a Soyeon lançou o seu novo single com direito à coreografia e bastante influência latina. E aí, você já tinha visto essa estreia? Curtiu? Deixa aí nos comentários. E falando sobre música nova, vamos aproveitar pra falar dos lançamentos que estão vindo aí pra você ficar atualizado no K-pop. Lembrando que as músicas listadas aqui estão presentes na nossa playlist K-pop Girls 2022, que você encontra apontando o seu celular pra esse código aqui do lado. Salva ela, assim você nunca vai ficar desatualizado. O Kepler voltou com o seu comeback de verão Up. O Luna também apostou no conceito refrescante de verão pra Flip That. O Lapilus fez o seu debut com a música Hitcha. A Nayeon finalmente vai fazer o seu debut solo dia 24. O Cosmic Girls tá voltando dia 5 de julho pra nos dar mais um hino de verão. O Aspa volta em 8 de julho, mas a gente tá tendo muito conteúdo antes do lançamento. Inclusive a nova música delas, Lives Too Short, vem aí ainda esse mês. O Vivizy anunciou seu retorno pra 6 de julho com o comeback de verão. A Riolin volta dia 18 de julho. A galera do Kingdom tá firme e forte. O Itzy tá voltando dia 15 de julho. O Haiky também volta no dia 6 de julho. A Sunmi tá voltando logo logo, dia 29 de junho. E já tá postando uns teasers lindos. Chobon, a nova Unite do A-Pink, faz o seu debut em 12 de julho. From's Nine volta logo logo dia 27 desse mês. O Iris faz o seu re-debute dia 6 de julho. Esse vai ser um dia bem agitado, né? E foi confirmado que o Mamamoo está preparando um novo álbum pra esse ano. Então venha aí com o back delas ainda sem data específica. Então é isso. Essa foi mais uma edição do Fefo News. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, já sabe. Deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta a sua opinião sobre as notícias aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Tchau, tchau.